No pagode na minha rua, ela desce até o chão Ela fica maruta quando toca um pancadão No pagode lá na rua, ela desce até o chão Ô, tá evoluando, tá evoluando Meditácio, a DJ que comanda a festa Ela é sonhada, ela é espeta Chá de barrocha, lança, lança, lança A minha amiga Jéssica, Jéssica, Jéssica A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca Desce, corre, sobe e desce, com um dedinho na boca Toca a festa na bebê de Presidente Messi Ai, eu fui nessa festa Libertácio, tope de 10 anos E eu fui pra depois do no canal Emayamos o Pai 4S I, eu fui pra agora, ela desce, com um dedinho na esboa Jornal da Manhã Jornal da Manhã